É evidentemente que até não mal estar responder essa questão, porque é talvez o fenômeno mais importante do mundo contemporâneo é o fato de que as pessoas cada vez mais se aglomeram. Aliás, é um paradoxo bastante interessante do nosso tempo. Enquanto nunca a população foi tão grande, nunca ela se concentrou tanto em tão pouco espaço. Em 2008, a população do mundo passou a ser majoritariamente urbana. Agora está em torno de 55% da população vivendo em cidades. O Brasil já tem uma taxa de urbanização de 86%. América Latina e Caribe é o continente, a região mais globalizada, mais urbanizada do mundo. Então, portanto, este é o grande fenômeno e é o grande desafio da América Latina e do Caribe, particularmente do mundo em geral. Então, e não por acaso, isso tenha sido frequente na análise, enfim, em todas as análises que se fazem sobre a realidade contemporânea e muito particularmente no concurso. Bom, eu achava até há pouco tempo que a cidade era a grande ausente do concurso, ainda que aparecessem questões importantes sobre redes urbanas, em especial de primeira fase, aparecessem questões importantes sobre o sentido urbanizador, inclusive de Brasília, no centro-oeste brasileiro. Não era tão óbvio, não era todo ano que esse tema aparecia, o que eu acho muito problemático, já que dada a força tanto do fenômeno quanto da discussão, não apenas da cidade do ponto de vista das redes, quanto do ponto de vista dos movimentos sociais urbanos, quanto do ponto de vista das infraestruturas internas da cidade, da estruturação interna das metrópoles, em especial as brasileiras. Quer dizer, tem um conjunto enorme de temas a serem explorados, que são essenciais, que o Itamaraty, eu acho que explorava muito lateralmente. O ano passado, enfim, apareceu uma novidade, metade das questões de geografia das duas, uma foi inteira sobre a cidade, e a cidade vem aparecendo há uns dois, três anos, com um pouquinho mais de frequência, também na primeira fase. E este ano, enfim, todos os vestibulares brasileiros, acho que descobriram o tema, a FUVEST, a prova de geografia, foi, por exemplo, foi quase toda ela sobre a questão urbana nas mais variadas escalas. Então, eu posso antecipar, enfim, posso acreditar que esse tema vai continuar sendo bastante importante, que esse deve ser um dos centros do estudo de vocês. É uma questão que exige uma longa explicação, mas eu só gostaria de lembrar muito rapidamente essa resposta, que não necessariamente a urbanização está associada ao crescimento da pobreza. Tem um autor muito importante norte-americano que ele lembra que a cidade atrai pobre, e isso é diferente de cidade produz pobre, que em grande parte a pobreza urbana é resultado e resultante de condições de pobreza já anteriormente vigente. E, portanto, o centro dessa análise que eu estou convidando a vocês a fazerem sobre o fenômeno urbano é um pouco sair da lógica do senso comum, de imaginar, enfim, a urbanização como um grande processo problemático e no qual se imputam os grandes males da humanidade contemporânea, e pensar a cidade como um porvir que pode ser, inclusive, positivo. Quer dizer, grande parte da história das invenções humanas, da solidariedade humana, enfim, inclusive do ponto de vista técnico, teve origem na cidade e há um senso comum que, de algum jeito, desqualifica esse processo. Então, basicamente, a reflexão que eu estou convidando vocês a fazerem é desfazer essa relação entre direta, entre aumento da urbanização e aumento do pobreza, até porque é esmagadora maioria dos países do mundo, o que acontece é ao contrário. Nenhum país conseguiu aumentar a sua qualidade de vida sem, paralelamente, aumentar a porcentagem de população nas cidades. Então, as cidades não são necessariamente um fenômeno problemático, elas podem ter, o processo de urbanização pode ser potencialmente positivo e é com esse olhar que a gente vai trabalhar nas aulas.